E hoje o Tadori é um caso raro em Jujutsu Kaisen, ele comeu um objeto amaldiçoado e ainda foi capaz de sobreviver, mesmo a chance sendo uma em um milhão. Mas mais impressionante que isso, é o seu imenso poder que rivaliza até mesmo com o maior feiticeiro da história, o Ryomen Sukuna. Então se você quer saber tudo sobre isso e muito mais, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar do verdadeiro poder de Yuji Tadori. É estranho o protagonista não ter nenhum poder especial nos shonens, mas fica sossegado porque com Yuji não é diferente. Ele tem tudo para ser o feiticeiro mais forte de toda a história. Só existe um ser que sempre será mais forte que ele, porque esse é inalcançável. Ele é o poder do seu like. Esse é o seu poder, que você tem nas suas mãos. Então usa esse poder e deixe o like no vídeo, pode ter certeza que isso é muito forte. Mas então, vamos agora para os poderes de Yuji Itadori. Yuji Itadori com certeza não é uma pessoa comum. Desde a primeira vez que o conhecemos, ele já tem habilidades físicas muito acima de qualquer outro humano. Ele é naturalmente forte, mesmo sem saber usar energia amaldiçoada. E isso, convenhamos, não é normal. Mas então, depois de vermos um pouco do passado do Yuji, de quando ele ainda era um bebê, finalmente descobrimos de onde vem essa força anormal. Porque sua mãe foi possuída por Kenjaku quando deu a luz ao Yuji. Kenjaku é um dos principais vilões de Jujutsu. Ele é um feiticeiro que já vive há mais de mil anos. Graças a sua técnica inata, que lhe permite transplantar seu cérebro em outras pessoas para controlá-las. Ele já habitou diferentes pessoas ao longo dos séculos e assumiu suas identidades. E em cada um deles, ele fazia experimentos macabros que iam contra a moralidade do mundo Jujutsu. A pessoa mais antiga que temos conhecimento que ele possuiu foi Noritoshi Kamo. Nesse corpo, Kenjaku forçou uma mulher a dar à luz de uma maldição. Criando assim, nove fetos amaldiçoados de híbridos entre humanos e espíritos amaldiçoados. Atualmente, Kenjaku possuiu o corpo de Suguru Gueto, que ele usa para colocar seu plano de fundir toda a humanidade com o Tengen. Kenjaku sempre foi muito calculista. Sempre possuindo os corpos que lhe dão mais chances de cumprir os seus objetivos. Então, quando vemos que ele roubou o corpo da mãe do Yuji e foi ele quem deu a luz ao Yuji, tudo isso se torna ainda mais estranho. Ainda mais quando o Yuji naturalmente é um super-humano. Então, é claro que Kenjaku modificou o Yuji de alguma forma. Uma fala curiosa acontece quando após o Sukuna sair do corpo do Yuji e possuir o Megumi, o Yuji fica extremamente furioso. E mesmo levando vários golpes fatais do Sukuna com o poder de 15 dedos, ele ainda continuou vivo e avançando. Claro que parte disso é graças ao Megumi, que estava lutando contra a dominância do Sukuna no seu corpo, diminuindo seu poder de ataque. Mas, mesmo assim, não era para o Yuji ter sobrevivido aos ataques do Sukuna. Algo despertou dentro dele após o Sukuna deixar seu corpo. E Sukuna até mesmo insinua que Kenjaku tem algo a ver com esse poder do Yuji. Então, está praticamente confirmado que o Yuji foi um experimento do Kenjaku. Mas, qual o seu verdadeiro potencial? E qual pode ser o seu poder? Uma frase que eu guardo até hoje foi a fala do Satoru Gojo ainda no capítulo 2 da história. Ele, após ver o Yuji ingerindo o segundo dedo do Sukuna e mantendo facilmente a consciência, diz que um potencial como ele só surge um a cada mil anos. E esta frase se destacou muito pra mim. O feiticeiro mais forte da modernidade está aparentemente muito impressionado com a capacidade do Yuji de suprimir Sukuna. E à primeira vista, estando tão no início da série, muitos de nós apenas achamos que é um artifício necessário para o enredo. O autor Gege Kutame tem que estabelecer que não é normal que humanos sejam recipientes compatíveis com objetos amaldiçoados. E esta é a única razão para o Satoru Gojo ter se surpreendido com isso. Então, por que esta frase sobre a habilidade do Yuji ser algo que só aparece uma vez a cada mil anos chamou tanto minha atenção? Foram por duas razões. Uma delas é que o Sukuna viveu a cerca de também mil anos atrás. E a segunda é que tanto o Satoru como o Sukuna ficaram impressionados com isso. Assim que Yuji assume o controle do Sukuna, ele se pergunta quem é esse garoto que pode o suprimir facilmente. Os dois homens mais fortes da terra reconheceram a habilidade do Yuji. Os feiticeiros que são tidos praticamente como deuses. Ao longo dos mil anos do Kenjaku, ele lutou contra vários usuários da técnica dos seis olhos e do ilimitado. As duas técnicas que tornam o Satoru Gojo, de fato, o Satoru Gojo. Então, quando o próprio Satoru fala que o Yuji tem um potencial que só nasce a cada mil anos, ele também está dizendo que o potencial do Yuji é muito mais raro que as suas técnicas inatas. Afinal, Yuji é o personagem principal e, embora Jujutsu Kaisen não siga as regras típicas dos shounens, ainda é um mangá shounen. Seria muito estranho para o Yuji não estar entre os mais fortes no final da série. Então, com certeza, tudo isso é um desenvolvimento para o verdadeiro despertar do Yuji, muito em breve na história. Voltando à ideia de que Yuji foi um experimento do Kenjaku, eu acredito que Kenjaku planejava tornar Yuji, de fato, o receptáculo do Sukuna. Kenjaku fez contratos com vários feiticeiros de eras passadas para trazê-los de volta à vida no tempo moderno, e Sukuna foi um deles. Mas que pessoa na Terra seria capaz de suportar o maior feiticeiro da história? Obviamente, teria que ser alguém especial. Kenjaku mesmo só se refere ao Yuji como o receptáculo do Sukuna, porque para ele, o Yuji não passa disso, mesmo ele sendo a sua mãe. Mas mesmo com o experimento, uma pessoa comum não suportaria o Sukuna. A melhor alternativa para ele seria pegar alguém da descendência do próprio Sukuna, que compartilhe os mesmos laços sanguíneos, já que assim seria mais fácil do novo hospedeiro o suportar. Se o Yuji fosse da linhagem do Sukuna, tudo isso faria sentido. A sua força faria sentido, já que seria uma genética, e também explicaria por que o Kenjaku tinha interesse nele e o observava. O Kenjaku poderia ter roubado o corpo da sua mãe só para ter um filho que seria descendente do Sukuna, e assim poderia se tornar um possível receptáculo no futuro. A primeira pista que indica isso é o estilo de luta dos dois. Tanto o Sukuna como o Yuji juntam energia amaldiçoada na mão para aumentar os seus ataques. Isso poderia ser uma técnica de família. E uma outra pista que também pode sugerir isso é que a forma original do Sukuna tem traços muito parecidos ao Yuji. O formato de seus rostos são parecidos. Eles têm os mesmos cabelos rosados, que são idênticos. E quem mais em Jujutsu Kaisen você conhece com cabelo rosa? As semelhanças físicas são indiscutíveis. E eles são parecidos demais para ser apenas uma mera coincidência. Mas o que isso quer dizer sobre a verdadeira força do Yuji? Se o Yuji é descendente da linhagem do Sukuna, ele provavelmente tem algum feitiço inato que ainda não despertou. Sua mãe, antes de ser possuída pelo Kenjaku, tinha conexões com o mundo Jujutsu. E até mesmo possuía uma técnica inata, chamada de sistema antigravidade, permitindo ela neutralizar a gravidade em um ponto. Assim, então, é muito provável que o Yuji tenha uma técnica inata ainda não despertada em seu corpo. Mas também, Yuji pode ter outras habilidades incrivelmente poderosas. Quando o Satoru Gojo estava ensinando o Yuji a controlar sua energia amaldiçoada, ele explicou para o Yuji a diferença entre energia amaldiçoada e feitiços. Yuji ficou todo empolgado para aprender alguns feitiços poderosos. Mas o Satoru disse para ele que os feitiços apenas são herdados geneticamente. Ou seja, você nasce com eles e não aprende. Yuji ficou arrasado com isso. Mas então, Satoru pensou consigo mesmo que com o Yuji é diferente. Já que ele possui a energia amaldiçoada do Sukuna no seu corpo. Então, logo, ele também terá naturalmente todas as técnicas amaldiçoadas inatas do Sukuna gravadas em seu corpo. E poderá usar quando quiser, como se fosse sua. Porque, na verdade, irá se tornar suas técnicas. Então, Yuji tem um potencial imenso. Ele já tem uma força sobre-humana natural do seu corpo, mesmo sem energia amaldiçoada. Quase como uma pessoa com restrição celestial. Ele também possui uma descendência de feiticeiro Jujutsu. E provavelmente é da linhagem do Sukuna. Possuindo uma técnica inata que ele ainda não despertou. E ele, com certeza, também tem gravado em seu corpo todas as técnicas inatas do próprio rei das maldições, Ryomen Sukuna. Atualmente, Sukuna se mostrou o feiticeiro mais forte de todos os tempos em Jujutsu Kaisen. Ele matou o Satoru Gojo, o que realmente ninguém esperava. Kenjaku teve que selá-lo porque matá-lo seria praticamente impossível. Mas Sukuna fez o impossível. E matou o insano do Satoru Gojo. Agora, Sukuna é um dos maiores problemas para os feiticeiros Jujutsu. Porque quem seria capaz de vencê-lo? Se até mesmo o Satoru não conseguiu. Mas ainda temos algumas esperanças. Satoru uma vez disse que Yuji, Yuta Okotsu e Hakari possuem potencial para superá-lo um dia. E eu confesso que quando ouvi isso, eu não levei muito a sério. Até porque imaginar algum deles tão poderoso quanto o próprio Satoru era algo muito distante pra mim. Mas agora isso não parece mais tão impossível. No capítulo 228, Yuji finalmente se moveu para lutar contra Sukuna. E ele parece ter um poder diferente em seu braço. Com ele tendo garras e se parecendo muito com a aura ameaçadora do Sukuna. Eu acredito que o Yuji já despertou as técnicas inatas do Sukuna. E agora vai usá-las contra seu próprio dono. As esperanças do mundo estão nas mãos dos três prodígios da era atual do Jujutsu. Yuji Tadori, Yutokotsu e Kinji Hakari. Com o novo poder desperto de Yuji, ele com certeza alcançará poderes fora da compreensão que imaginávamos pra ele. E essa será a força que rivalizará com o maior feiticeiro de todo o mundo. Ryomen Sukuna. O homem que ficou conhecido como o Rei das Maldições. E bom, eu acho que o Yuji está muito relacionado ao Sukuna. As semelhanças entre eles são muitas. E na história de Jujutsu, o Sukuna é considerado uma verdadeira lenda japonesa. Em alguns lugares, a lenda diz que o Sukuna era um espírito gentil que salvava os moradores. Mas em outros lugares, a lenda diz que o Sukuna era mau e que ele matou e torturou pessoas. Então existe uma dúvida se ele era bom ou era mau. Pelo menos, a versão que conhecemos dele é o puro mau. Mas eu acredito que o seu lado bom esteja ligado diretamente ao Yuji de alguma forma. Talvez ao dividir sua alma em 20 fragmentos, um em cada dedo, ele tenha selado apenas sua parte maligna. E sua parte mais gentil tenha reencarnado como Yuji. E assim como irmãos gêmeos, como a Maki Amai, por exemplo. Quando o Sukuna ficou com toda a energia amaldiçoada, Yuji nasceu sem nada e com uma restrição celestial por causa disso. O que explica sua força sobre-humana. Essa é uma teoria pessoal minha e que seria muito interessante ver o Sukuna e o Yuji no mesmo corpo se dando bem. Assim como Naruto e Kurama. Afinal, eles são as mesmas pessoas. O lado bom e o lado mal. Mas bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o seu like porque isso é uma ajuda gigantesca. Se você quer mais vídeos de Jujutsu Kaisen aqui no canal, então deixa o seu like. Porque assim eu trago mais vídeos interessantes pra vocês. Eu tenho umas ideias bem legais que eu ainda quero trazer aqui pra você. Então também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um vídeo novo, você nunca perde. E ainda vai receber todos eles na mesma hora que sair. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.